Ok, ok, everybody in the car. Calado! Não, pode entrar em everybody in the car. Do que. Tem por que não, Trivobeta, pro clã de partice? Alguma coisa pra rir? Agora ouviremos o chefe Joana contar as novidades. Ladies and gentlemen, presenting from Trivobot to the world, chefe Joana! Agora eu sou a Xena. Amanhã vamos até fazer um pouquinho de solta, contar a metade da história pra ele, e nomeá-lo Xena. Enquanto ele luta sobre a ideia de Xena, a gente vai fazer o serviço. E hoje é o que quem abriu sobre o ovo. Receberá isso! Não, 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 não. Vem Chorreira. Sou vozinhos! É só não pra cá, mas pra ela não te lembra em frente. Posso comer com você, Excelência? Por que não responde, meu amigo mestreiro? Ela é como você. Murdo, perneta, bandeta, careta. Porque era muito importante. Juiz, nossa irmã, levou a calajar. E tira uma prima que cede a sua pata. Então, quer você? Ará, ará, ará! Ai, Marlene, não toque sem abrir a porta. Aliás, Montezuma! Montezuma! Prima primeira vez da minha irmã, foi a patria de sua voz, grande leva, e tem a fila da mulher do imperador, Max Liliado. É corte, é grande corte, Ponte! É uma boa ilustria. Eu vi aqui uma mulher que era a mulher de mim vivo. Ouvi, onde a família tem paparito para? Tchau! Fala! Tchau! Buencarita! Tchau! 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 Saudita! Tchau! 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 O papel de mexicano não dá. You're going. Aliás, quem sempre deveria entrar aqui hoje? Enquanto os portes não estiverem no comando, nada deverá receber! Viva o punhaque de Alcatraz! Marionetes, acho que eu menti. Vão até Alcatraz 13 e vê se tá tudo bem. Probagem, dona caceteira. Marionetes, vão até Alcatraz 13. Quero saber se é aquela menina sem revolver? Revolver? Aquela é o combi inocente? Marionetes, vão até Alcatraz 13. Ok. Jum-Diana 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.